Oi gente, então, hoje eu vim aqui fazer o vídeo do meu material escolar E se você quer assistir, vamos lá e solta a abertura! Então gente, vamos começar? Primeiro eu vou mostrar os meus cadernos Primeiro esse caderno aqui da Capriche, que eu amei ele Ele aqui atrás é preto, aqui tem alguns skates rosas e tem umas frases lindas, gente, amei E aqui tem escrito, é da Capriche, tá? Aqui tem escrito Capriche E esse daqui vai ser meu caderno de matemática Abrindo ele Tem essa estampa aqui de corações e aqui atrás pode colocar qualquer coisa Uma folha, sei lá, um caderninho pequeno Pode colocar aqui Aí Atrás Tem esse negocinho aqui, que também é pra colocar, mas é menorzinho, tá? Aqui atrás tem os adesivos, que é claro que eu não vou gastar, né? Aqui os adesivos E aqui tem os dados pessoais Aqui atrás é pra você anotar matéria, professor, sala e colocar aqui anotações E aqui a folha E aqui a folha Que ela é linda Que dá tipo Capriche E aqui é pra você colocar a data, tá? Ela é linda, gente Eu amei esse caderno da Capriche Então, gente, eu tô muito feliz porque nesse ano eu vou usar os cadernos universitários Porque a minha escola não deixava só o pequeno Então, esse ano eu tô muito feliz porque eu vou usar ele Então, vamos ver o meu segundo caderno da Capriche Esse daqui, né? Como eu falei, o meu segundo caderno da Capriche Ele é lindo Aqui Que transita o logo, o logo Capriche E, gente, acho que eu não mostrei aqui atrás, tá? É uma menina com Capriche e listras Então, gente, eu não vou... Não tenho necessidade de mostrar Pois é tudo a mesma coisa aqui, gente É a mesma coisa, os dados pessoais Colocar as coisas Então, não é necessário mostrar Mas eu amei isso Esse daqui é o terceiro caderno da Capriche Que ele é assim E o outro vai ser de português Esse daqui vai ser de ciências, tá? Aqui ele é lindo Também não é necessário mostrar Porque é a mesma coisa, tá? A folha, os adesivos Pra colocar aqueles negocinhos Então, tudo a mesma coisa Aqui é o meu caderno preferido da Capriche Que eu amei ele Que vai ser de geografia Também não é necessário mostrar Porque tudo é a mesma coisa, tá? Então, vamos para o meu meia pauta Esse daqui, nesse ano, vai ser o meu meia pauta Que tá escrito aqui Arte Urbana Eu amei ele Tá? Aqui atrás também tá Arte Urbana E a gente abre Não tem muita coisa São só as folhas Eu não ligo muito pra folha detalhada Só ligo pra capa E... É, só ligo pra capa mesmo Tá aqui, gente Eu amei ele Também a minha pasta Que também eu tô muito feliz Porque nesse ano eu vou usar essa pasta Que eu nunca usei Eu escolhi a verde Tinha de várias cores, né? E... Na minha escola eu pedi o incolor Então tá aqui, incolor Eu amei ele Tem a minha caligrafia Que eu escolhi essa daqui Também tinha de várias cores Eu escolhi um amarelo Tinha a posição vertical e horizontal Eu escolhi a... Do horizontal Tá? Aqui Aqui é pra colocar nome, data É... É... A sala Essas coisas Aqui são dados pessoais E aqui é a folha Tá? Aqui Eu amei Aqui tem os meus lápis Que é da Fabra Castel Eu amo essa marca Eles são lindos Eu amo E, gente, são... Eles vêm com duas cores Eu vou pegar um Só pra demonstrar pra vocês Mesmo Aqui Aqui São lindos Aí tem 24 cores Vêm com dois lápis Tá? Dois lápis Pretos E vem com uma... Uma borracha E um apontador Que eu já vou mostrar, tá? Então aqui a borracha E o apontador Que vem Que é borracha Tá escrito Fabra Castel E o apontador Aqui que é o rosinha Aqui a minha tesoura Que eu comprei no ano passado Aí tava lacradinho Então eu não comprei nesse ano Que já tem aqui na casa, né? É... Tinha de várias cores Aí tem essa vermelhinha Aqui tem o meu apontador Que também dá Fala Castel Que ele é preto Com calveiras Verde água E aqui é vermelho Aqui é a minha agenda Que quando a gente abre Tem aqui os dados pessoais Aquele negócio pra marcar E a folha E a folha Tá? Aqui tem o meu marca-texto Da... Da... Dois de lã Amarelo Aqui... Aqui tem a minha caneta Que é azul, né? Pediram azul É da Compacto Ela é mais uma ponta fina Aqui Ponta fininha Aqui tem a minha régua Que pediram Desse âmbito de 15 centímetros Aqui tem 15 centímetros, né? Transparente Aqui a minha cola Cola branca Que também é da Compacto Aqui Aqui a minha borracha Que eu não gosto muito de borracha com desenho Então eu comprei assim Aí veio com uma capinha Opa Pra você colocar Capinha branca Que é de várias cores Aí eu escolhi Rosa, tá? Aqui tem os lápis Da Fábio Castel Que é preto E rosa Com cadeirinhas E aqui é... É o mesmo modelo Do apontador Lápis, olha São bem lindos Colocar esse negócio Pra não quebrar a ponta Eu não sei se eu sou Aqui é meu estojo Que tem três divisões Eu amei ele É da Reflex Cheio de florzinhas E tem muito espaço Tá meio linda Aqui são as minhas canetinhas Que vem com esse negocinho aqui Estradas E por último Uma coisa importante A minha mochila Que é da Capricho Também Igual nos cadernos Aqui eu coloquei esse chaveiro M Que eu comprei na minha viagem Aqui tem... Essa mochila tem quatro divisões A primeira divisão é assim Tem um espaço Então já não é Aqui tem um bolsinho Bolso grande Tem muito espaço Né? A segunda divisão Que eu gostei mais É assim Aqui pode colocar seu celular Mas como a minha escola Não deixa meu celular Não pode Eu não vou colocar o meu Aqui também tem um bolsão E aqui tem um bolsinho A terceira divisão é assim Não tem muito detalhe A terceira Aqui tem o CH da Capricho Aqui tem um modelo E o último É ter esse chaveirinho aqui Que eu amei De coração E uma chavezinha aqui Tá? E o quarto e última divisão É um bolsinho Só que você guarda Algumas coisas As faixas de 10 Cadernos pequenos De anunciação Sei lá E ela ficou Como vocês podem perceber Ela não é de rodinha Eu amei a minha mochila Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E não se esqueça De se inscrever Aqui no meu canal Aqui embaixo Um beijo Tchau Tchau Tchau